E aí galera do canal, tudo certo? Então, nesse vídeo pessoal, eu quero explicar pra vocês alguns detalhes do mundo da bike. Ou seja, trazer pra vocês como que funciona o mundo da bike. As empresas, maiores empresas do mundo da bicicleta hoje, distribuidores, importadores, pra vocês ficarem entendendo mais, um pouco mais do que que é isso. Ah, da onde que veio a Oji, da onde que veio a Caloi, da onde que veio a Sense. Então, trazer pra vocês a compreensão do que que é esse mercado, entendeu? A gente tá na trilha da preguiça aqui, fazendo um pedalzinho com a galera. Quero deixar o salve aí pra galera da trilha da preguiça. E é isso aí, roda a vinheta! Então galera, hoje eu tô testando o fone, continuando o vídeo aí. Eu quero trazer pra vocês, assim, algumas curiosidades do mundo da bike, que a gente que tá revende, tá dentro da loja, conhece. E muitas das vezes, muita gente acaba não conhecendo, não entendendo isso. Exemplo, vamos começar por marcas de bicicleta. Hoje a gente tem várias marcas no mercado nacional. Exemplo, Oji, Sense, Caloi, Aldax, Soul. Então assim, são inúmeras marcas. Tá, Ebert, e da onde surgiram essas marcas? O que que é a Caloi? Que nem, a Caloi é a mais conhecida, creio, de todo mundo, né? Que é uma marca nacional, entre aspas. Como já tem um vídeo meu anterior, falando sobre a Caloi, né? Que ela foi comprada pelo grupo Dorel, que é uma multinacional, enfim. Em frente, prosseguindo. Vamos tirar a curiosidade também da Oji, né? O que que é a Oji? A gente tem no mercado nacional a maior empresa importadora de peças de bicicletas. Essa empresa é a Izapa, né? A Izapa hoje é difícil, é praticamente impossível uma loja de bicicleta que não compra da Izapa. O que que é a Izapa? Agora eu vou citar algumas marcas que a Izapa detém essas marcas. Ou seja, é dela, ou ela produziu essa marca, ou ela trouxe de fora. Porém, é ela que revende dentro do Brasil. A Izapa, ela é dona da Totem. Então, quem conhece a Totem. Ela é dona da Viking. Então, tem muita gente que anda com as bicicletas, tubo mais baixo, Viking. A Izapa, ela é dona da Absolute, né? Absolute, a gente fez até um review de um quadro, Absolute. Montado numa bicicleta aqui no nosso canal. Enfim, ela é dona de várias marcas que estão dentro do mercado nacional. Inclusive, a linha de bicicletas dela. Ou seja, essas linhas que eu falei pra vocês, são as linhas de quadros e peças separado. Outras marcas que é da Izapa, ela que traz pro Brasil. Giro, Bell, Blackburn, que é parte de faróis e acessórios muito bons. Então, assim, a Izapa, ela é dentutora da Algul também. Ela revende Algul, que é os lava-bikes e tal, lubrificantes. Então, assim, a Izapa é a maior hoje no Brasil importadora. Ah, o que é a Izapa? A Izapa também é uma das maiores importadoras no Brasil de peça de bicicleta. De peça é a maior na parte de bicicleta. É uma das maiores na parte de carro e é uma das maiores na parte de moto. Ah, e Shimano, Herbert, quem que vende no Brasil? Shimano é essa empresa aqui que tá na minha camiseta. É a Blue Cycle. Até recentemente, alguns anos atrás, pessoal, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, não tem como evitar, porque é uma grande chuva de informações. Então, alguns anos atrás, a Shimano era revendida por várias empresas no Brasil. Ou seja, tinha várias importadoras que traziam o Shimano pra dentro do Brasil. Uma delas, vamos citar algumas delas. A Izapa, né, como todos já sabem. A LM Bike, a JR Bicicletas, a Biap, a Mix Bicicletas, a Ciclo Kairu, que é lá do norte. Rondônia, o pessoal aí. Ciclo Kairu, que é muito grande também. Então, assim, existia vários importadores que traziam o Shimano pro Brasil. Há algum tempo atrás, se eu não me engano, há dois ou três anos atrás, cortou esses importadores. Juntou as duas maiores empresas, juntamente com a Shimano, e montaram uma empresa separada, que é só essa empresa que distribui Shimano no Brasil, que é a Blue Cycle. Quem que é essas empresas? A Izapa, como todos deveriam desconfiar, e a segunda maior, que é a LM Bike. Então, assim, juntou a Izapa, LM Bike e a Shimano, e criaram a Blue Cycle, que é a única revendedora hoje de peças Shimano no Brasil. Então, se você comprou uma peça Shimano em qualquer loja, tenha certeza que veio do estoque da Blue Cycle. Ah, Ebert, e a LM? Quem que é a LM? Tá, a LM, pra quem não sabe, ela também é detentora de várias marcas no Brasil, assim como é a Izapa, que é, vamos dizer assim, as duas maiores. A LM, pra quem muitos de vocês devem conhecer, a Moço, marca de quadro, é dela. A Venzo, também, marca de quadro, componentes, é dela. Raiwon, é dela. E daí, ela tem a linha de bicicletas. Além dessas marcas de quadro, ela tem a linha de bicicletas, que também é uma das marcas de bicicletas muito vendidas no Brasil, principalmente aqui na minha região, tá tendo uma boa aceitação do pessoal, que são bicicletas bem legais também, que é a Sense. Então, assim, de um lado tem a Oji, com a Izapa, né, como eu falei, a Oji, hoje eu creio que uma das bikes mais vendidas no Brasil é a Oji, e do outro lado, a LM com a Sense. Herbert, e daí tem Soul, por exemplo. A Soul, pessoal, é uma empresa que ela não tem, não é uma importadora por trás, né, é, claro, é uma importadora porque qualquer empresa que vá montar a bicicleta tem que importar peças. Porém, a Soul, ela tem alguma relação aí, não vou deixar claro, mas ela tem alguma relação com a antiga Sandal, que foi extinta, né. Tá, Herbert, e Aldax. Pessoal, a Aldax também é uma empresa que tá entrando no mercado, muito, muitas das bikes Aldax já rodando, é, e também é uma empresa muito antiga, era uma empresa que ela começou aí em, antes de, até antes de 2005, o anterior, que é a Houston, é uma marca de bicicletas da linha entrada. A Houston é muito encontrada em lojas de imóveis, em mercados, e a Houston, ela é dona da Aldax, né, então a Aldax é a linha prêmio da Houston, né, as bikes de valor agregado mais alto, as bikes melhores, da Houston é a Aldax. Então, pessoal, é, essas são várias curiosidades do mundo da bicicleta, ou seja, de empresas, nomes de empresas, é, enfim, eu quero deixar aqui um agradecimento especial pro pessoal que tem assistido nossos vídeos, que tem curtido e tem feito com que a gente se anime a fazer mais vídeos. Pessoal, muito obrigado por assistir, valeu por estar nos apoiando, não esqueça de deixar o joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal pra gente conseguir fazer mais vídeos pra vocês, é isso aí, pessoal, valeu!